O corpo do jornalista e publicitário Eduardo Jordão foi velado nesse cemitério na capital. Parentes e amigos prestaram as últimas homenagens. A mulher de Eduardo preferiu não gravar entrevista, mas contou que o marido já vivia na chacra, onde foi morto há mais de 10 anos. O filho diz que o pai foi assaltado ano passado no mesmo local. O que eu sei por cima é que ele foi amarrado, agredido também, mas roubaram um outro carro que ele tinha. Era mais ou menos da mesma forma desse. André conta que o pai costumava organizar festas na chacra e que inclusive no final de semana, antes de ser morto, ele havia feito um evento grande no local. Meu pai era um cara alegre, eu não tinha tanto convívio, mas esse povo que eu conhecia, um cara alegre, extrovertido, todo mundo gostava dele, tanto que eu acho que vem muita gente para vê-lo. A vítima morava aqui nessa chacra, no município de Abadia, a poucos quilômetros da capital. Ele morava sozinho. Para ser mais exato, morava naquela casa lá ao fundo, que nós vamos mostrar agora para vocês. Olha lá, a porta está aberta. Foi naquele local que o corpo foi localizado. A gente percebe que o portão aqui da chacra, ele está aberto. A nossa equipe, claro, não vai entrar, mas nós encontramos esse portão aberto. Agora, no momento, não tem ninguém aqui nessa chacra. Aqui do lado de fora, um detalhe chamou nossa atenção. Essas marcas que parecem de chutes ou alguma coisa de alguém tentando arrombar esse portão. Só que essas marcas vêm de dentro para fora, possivelmente do criminoso ou os criminosos no momento de fugir. O corpo dessa vítima só foi localizado porque um conhecido ligou para ele várias vezes e ele não atendeu. Esse conhecido, então, decidiu vir até a chacra. Chegando aqui, ele também encontrou o portão aberto. Entrou e encontrou a vítima, sem vida, dentro do quarto, lá naquela casa. A polícia encontrou a casa revirada, a porta estava aberta e não foi arrombada. Quem matou o jornalista levou alguns pertences e também o carro que ele usava. Segundo o delegado, que cuida do caso, ainda é cedo para dizer qual a verdadeira motivação para o crime. Foi levado um veículo nele, um aparelho de som também e alguns objetos pessoais. Então, a gente não pode afirmar ainda que a motivação é patrimonial. Às vezes, nenhum homicídio acontece das pessoas levarem também para tentar enganar a polícia ou vice-versa. Segundo a polícia, o jornalista Eduardo Jordão foi morto a pauladas. Ele tinha 77 anos. Além do jornalismo e da publicidade, Eduardo Jordão também amava escrever poemas e pintar quadros. Apaixonado pelo meio ambiente, o jornalista buscou uma chacra para morar em busca de sossego e tranquilidade. Esse amigo do jornalista diz que ele era uma pessoa do bem e sem inimigos. Um homem que dedicou sua vida ao trabalho. Ele tinha uma visão de produção que nos anos 70, 80, pouca gente tinha, porque trabalhava sem dinheiro. Como ele era publicitário também, entendia muito de marketing, ele fazia as produções já com visão de marqueteiro. Já fazia flyer, coisa que ninguém naquele tempo fazia. Hoje é normal fazer flyer. Fazia uma produção pesada. A gente fez um show uma vez na boate e ele conseguiu o mundo de divulgação. Qual o conhecimento de marketing e de jornalismo que ele tinha. Então, era muito interessante. A polícia já começou a investigar e ouvir vizinhos e parentes do jornalista atrás de detalhes que possam ajudar a chegar até os assassinos. Está bem no começo, estão sendo ouvido ainda algumas testemunhas, os agentes estão em campo. Esperamos, com muito trabalho, conseguir um resultado positivo dessa investigação. A justiça tem que ser feita, né? Porque não dá para deixar do jeito que está, né?